A imagem que vocês vão ver agora tem um desenho típico de um condensador de superfície, onde vocês têm os principais pontos deste equipamento. O vapor entra pela parte superior, na maioria dos casos, você tem a entrada lateral, mas o mais comum pelo superior. E você tem a água que circula na parte interna dos tubos, ou seja, o vapor fica no casco. E os tubos têm uma configuração especial para justamente permitir a condensação completa do vapor e a purga do ar que acompanha o vapor. Pois, afinal, todo o vapor que vai para a caldeira, que é fornecido pela caldeira, acaba tendo os incondensáveis junto com o vapor. E esses incondensáveis, quando vão se acumulando, acabam atrapalhando o funcionamento do condensador. Nessa próxima imagem aqui, a gente pode ver um corte do condensador, onde a gente pode ver aqui...